Eu me basei pelos pilotis que fazem parte da arquitetura, que levam um elemento, um pilotis ele deixa o térreo vazio, o térreo nas construções de pilotis, o térreo ele é um espaço vazio e esse efeito de suspender um grande elemento que parece tão bruto e parece estar flutuando foi o que eu usei esse mesmo conceito para pensar o móvel e esse deslocamento para que tenha uma desconstrução a parte vazada eu pensei porque eu imaginei na questão da utilidade para mudar os canais então você põe um aparelho de aparelhos aqui e você consegue mudar o canal então eu fiz esse desenho vazado com essa intenção mas o que me inspirou mesmo foi a arquitetura e esse efeito ele embaixo eu queria dar essa impressão de ele estar solto então o móvel ele é preso por essa peça e ele é apoiado só numa das peças, numa base e quando você olha de longe ele não tem apoio central então parece mesmo que ele está, apesar dele ter esse elemento que é um elemento grande ele dá esse efeito leve, que foi o que a gente percebeu nos móveis da Girona então eu percebi que tinham vários móveis lá que eram robustos mas sempre tinha algum detalhe que fazia o móvel parecer leve, solto, fora do chão então eu tentei seguir esse mesmo pensamento era muito difícil porque a gente nunca tinha tido contato com uma produção de imobiliário a gente fazia mais interiores quando a gente foi à fábrica da Girona aí a gente percebeu que foi legal, você vê todos os detalhamentos vê cada peça, como é que ela é montada então isso foi muito esclarecedor e o professor sempre também dando um direcionamento é super emocionante, parece um filho porque o processo criativo é sofrido não é uma coisa fácil, que você sai, você pensa, tem várias ideias, vários tipos até você chegar num... de falar, não é esse que eu vou fazer, desse jeito demora, é um processo longo então é bem... não é fácil e eu acho que eu me identifiquei com a Girona eu gosto muito do imobiliário da Girona então eu tentei pensar numa coisa que fosse vendável e foi uma experiência ótima é o que eu falei, a gente foi até a fábrica conhecer, acho que a gente não teria essa oportunidade se não fosse o job training E aí e aí e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto